Você pega este amendoim, eu pego o outro, aí juntos... Tamu? Kitty, você é tão lindo... Ei! O que está acontecendo aqui? Era um jogo do Tik Tok. Um jogo? Sim, sim, era um jogo. Bem, então foi o nosso último jogo. Chris, por favor, espera. Você não entendeu. Espera! Era só um Tik Tok. Não acredito que o Chris venceu de novo. Ah, Kitty, meu amor. Por que ele foi embora? Era só um jogo. Por quê? Quê? E também não tem absorventes? Ei, meninas, vocês têm algum absorvente? Não. Desculpe. Ah, não. Eu tenho. Espere, me dê um minuto. O quê? Sério? Meninas, vocês têm absorvente? O quê? Professor Smith, o senhor tem um absorvente? Por que eu teria um? Pergunta na sala. Mãe, eu me empresto um absorvente. Sim, claro. Aqui está. Obrigado. Kitty, é pra você. Obrigada. Pra que você usa isso? Meu nariz sangra quando estou estressado, então eu uso o pé da cara. Obrigada, você é um amor. Sou um amor. Um amor? O que você está fazendo com a minha namorada de novo? Gente, somos só amigos. Eu sei que você está afim dela. Olha, aquela é Billie Eilish. Hoje. Babaca. E não encoste na minha namorada de novo. Chris, o que você está fazendo? Ele é meu melhor amigo. Essa coisa dói. Você fez sua escolha. Acabou. Estamos terminando. Kitty, pode me ajudar. Beleza. Nem vai fazer falta. Já estou sentindo falta. Ele é sempre tóxico e sumento. Não se preocupe, Kitty. Acabou. Você tem razão. Eu não deveria me importar. Vou dar uma festa, ok? Até mais. Ok, tchau. Uma festa? Essa pode ser a minha chance de ficar com ela. Então, Kitty, agora que o seu namorado tóxico se foi, talvez eu possa assumir o lugar dele. Ah, não. Que idiotice. Kitty, me apaixonei por você assim que nos conhecemos na escola. Não, não vai funcionar. E se eu ler a minha carta para ela, hã? Querida Kitty, seus olhos são como joias que... Não! É inútil! Você está... Desculpa, desculpa. Não quis interromper. Mas se isso é uma carta de amor, acho melhor reescrever. É, eu sei. Era só um poema para a aula. Mas o poema era sobre amor, não? Sim, sou um romântico irremediável. Fala sério. Eu sei que não era para a aula. Você tem razão. O poema era para a Kitty. Kitty? Sério? Sim, sim. Não sei se você sabe, mas ela terminou com o namorado dela. Aí pensei que essa seria a minha chance, pois me apaixonei por ela desse dia em que a conheci na aula de piano. Ok, mas o Chris está quase chegando. É melhor entrar logo, senão perderá sua chance. Ok, tá. Vai, você consegue. Ok. A propósito, eu sou a Kate. Oh, eu sou o Tom. Boa sorte, Tom. Está tudo bem, Tom? Sim. Quero te dizer uma coisa. Eu também quero te dizer algo. É sério? Vamos falar juntos. Sim. No três, ok? Tá. Um, dois, três. Voltei com o Chris. O quê? Tom, você sempre sabe como me fazer rir. O quê? Você e o Chris voltaram? Sim. Na verdade, ele está me esperando lá embaixo. Então, preciso ir até mais. Por que fui burro assim de novo? Parabéns, Tom. Passou vergonha no crédito. Como você é burro? Acho que nem tem como piorar. O quê? O que vocês estão vendo? Olha, aquilo é... Coitado. O quê? Não, não. Pode piorar sim. Ótimo. Ficou preso. Fala sério. Isso vai para o que toca. O que está acontecendo? Ei, que? Parem, parem. Por que vocês são tão cruéis? Gente, já chega. Vem cá, Tom. Tom, não aguento mais ver você passar vergonha. O quê? Do que você está falando? Você está agindo como um completo idiota. E quando você vai dizer para a Kitty que está afim dela? Na hora que eu quiser, tá? Não preciso da sua ajuda. Claro. Foi um acidente. Ótimo. Lá está a Kitty. Não olhe para ela. Oi. Oi. Obrigada por se juntar a nós, Tom. Então, como vocês estão todos aqui, quem quer começar? Eu. Estou pronto. Minha capa. Vá em frente, Tom. Kitty. Kitty, minha amiga. Por que ele está vestido igual a um mágico? Bizarro. Bizarro. Afeto. E negação. Ao que meu coração sente. Seu charme e seu sorriso. Por favor, para. E seu rosto. Somos apagêmeas. Mas você não vê isso. E só você não vê, querida Kitty. Estou ansioso. Para ser. Tom, você é ótimo. Deixe-me. Mas... Opa. Obrigado. Agora sente-se. Ok. Lá vem ele. Você gostou? Sim, foi muito legal. Obrigado. Eu queria te perguntar uma coisa. Quer ir ao cinema comigo? Provavelmente sim. Ah, legal. Sim. Será que ela gosta de sorvete de morango? Cadê ela? Oh, ei, Tom. Isso aí é pra mim? Bacana. É... Era pra Kitty. Que chato. Ei, pessoal. Chris. Estou vendo que você encontrou o Tom. Sim. Ele comprou esse sorvete pra mim, né? Então, Chris, você já comprou o ingresso? Claro. Tá aqui. A Kitty comprou pra mim. Ah, a Kitty comprou pra você. Ok. Bem, podem entrar, ok? Encontro vocês lá dentro. Eu preciso comprar outro ingresso pra mim. Até mais. Até mais. Ah, a Kitty comprou pra mim. Era o meu ingresso. Ótimo, no meio. O Tom é legal, mas o Chris... Oh, que situação. Mas o Chris e eu voltamos, então... Chris... O que? Chris? Eu sabia. Vocês viram como aquele cara acabou de... Preciso ir. Ele é tão frágil. Tô dizendo, Tom. Ele se esforça. Maldito filme. Oi. E aí, como vai? É tão romântico. Ouvi dizer que é um filme interessante. Pronto pra aceitar a minha ajuda? Não, não preciso. Ok. Ok, você tem razão. Pode me ajudar? Ok. Mas você precisa fazer tudo o que eu mandar. O que está acontecendo aqui? Bem, você pediu ajuda. Então precisamos traçar um plano. Precisamos planejar a invasão do coração da Kitty. No fim, vocês dois serão um casal super feliz. E agora, próximo passo. Do que ela gosta? Ela gosta de moda? Sim, moda. Ela gosta de moda. Que tal ciências? Você tá de sacanagem, né? Brincadeirinha. E esportes? Acho que sim. Ela só namora atletas? É, acho que ela gosta um pouquinho. Se ela gosta de esportistas, precisamos colocar isso no quadro. Ok. Vamos continuar com o nosso treinamento. Tesoura. Sim, senhora. Se quiser conquistar o coração dela, você precisa ser um atleta. Ou pelo menos se comportar como um. Roupas novas, exercícios, estilo de vida saudável, moda, acessórios, comida equilibrada, nova atitude. Vamos começar aqui e terminar aqui. Hum, Kitty mais o Tom. Mas primeiro temos que derrotar o Chris. Novo corte de cabelo, roupas novas, mas um bom banho também. E no primeiro encontro, flores e chocolate, é claro. Chega de poema, faça uma aula de dança e forma um casal perfeito. Ah, entendi. Isso aí, Tom. Agora eu vou beijá-la. Não, não, não. Para. Se quiser fazer do jeito certo, precisamos começar do começo. Academia. Academia? Ah, aqui. Quê? Ai, meu Deus. Eles são muito fortes. Olha, com dois halteres. Essa camisa é tão desconfortável. Oh. Oh, Casey. Uau. Ela está tão... gata. Ah. Oh. Oh. Você tá bem? Sim. Tô legal. Ai, que bom. Caramba, que rapazote fraco. Levanta. Rápido. 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 Mais um. Rápido. Rápido. Casey. Você é pesada. Bora. Bora. Agora, está preparado? Sei não. Vamos lá. Ok. Como se isso fosse a cara do Chris. Tom, a Kitty tá aqui. Onde? Oh, eu vi ela. Ah, ela tá linda. Oh. Tive uma ideia. Tente do Tik Tok mais seus músculos. Vai impressioná-la, com certeza. Não consigo fazer isso, Casey. Calma. Ei, pessoal. Beijão. Tom, uau. Acho que não consigo, Casey. Vamos, Tom. Você consegue. Apenas empurre. Tom, uau. Você tem músculos fortes. Isso, chamei a atenção dela. Agora não erre, Tom. Sim. Você conseguiu. Não fale comigo nunca mais. Bem, isso não deu muito certo. Oi, Kitty. Eu disse pra não falar mais comigo. Eu sei, mas eu só queria me desculpar por tudo que aconteceu na academia. Ah, eu trouxe isso pra você. Biscoitos sem glúten são meus preferidos. Como você sabe. Eu sei. Quero um? Sim, obrigado. Tom, você está bem? Sim, estou bem. Por que a pergunta? Mas seu rosto está... No rosto o quê? Você tem alguma alergia? Eu só tenho alergia a nozes. Por que a pergunta? Ah, você disse nozes? Ah, acho que precisa ver isso. Ah... O quê? Oh, preciso do meu creme anti-alérgico. Segura isso. Rápido, Tom. Está gostando demais. Ah, sim. Está ajudando. Tom! Cuidado! Ok, desculpe. Preciso ir. O quê? De novo? Então, Casey, esse é o meu quarto. Meu esconderijo. Gostou? Nada mal. É, eu gosto dele. Hum? É sério? O que foi? Ah, você é esquisito. Ok. Vamos lá. Vamos ver. É, Caton. Quem vai querer bichar você? Ok. Onde coloquei? Não. 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 Isso. É disso que você precisa. Quando pode uma vez que você escovou os dentes? O quê? Agora é só esperar. Está limpo agora? Oh. Funciona mesmo. O quê? Tom, o que é isso? O que foi? Uma reação alérgica de novo? Hora de ajustar algumas coisas. Vamos fazer essa sobrancelha. Não. Minha monocelha, não. É pela Kitty. Tá bom. Olha, está pronto. É só isso? Nem doeu. Hã? Quê? Quem se... Hã? Eu posso consertar. Perfeito. E agora? Hã? Seu cabelo. Quê? Meu cabelo? Você precisa mudar um pouco. Não, não. Mudar dói, Casey. Ei. É pela Kitty. Então vamos. Ok. Espera aí. Espera. Isso foi difícil. E aí, como ficou? Casey, o que você fez? Espera. Ainda não acabei. O amor dói. Agora aqui. Dói demais. Isso. E a última parte? Prontinho. Pronto. Você acha que estou bonito? Claro. Você está muito legal. O que não está nada legal é sua roupa. É sério? Talvez isso foi presente da vovó. Tom, está falando sério? Deixa comigo. Se quiser parecer legal, precisa se vestir como tal. Hã? Uau. Realmente. Sim. Isso é legal. Obrigado, Casey. Não tem de quê. Oi, pessoal. Uau. Oi. Uau. Ei, Casey. Tudo bem? Tô bem. E você? É, tô bem. Ficou bom, né? Você tá bonitão. Uau. Uau. Oi, Tom. Tá gato, hein? Topa sair comigo? Oh, sim. É claro. Isso. Olha. Por que estou sentindo ciúmes? Uau, Tom. Você está mudado. Eu fiz sua jaqueta e pensei. Nossa, agora que você está tão descolado, você sempre dizia que era afim de mim, então pensei que pudéssemos. Sabe de uma coisa, Kitty? Sim? Podemos convidar minha amiga pra sentar com a gente? Ela está bem ali. Oh, não. Ela me viu. Então, Tom, eu queria falar sobre a gente. Eu tenho expectativas. Mas se você não se importa em ouvir, pode fazer o que quiser. Não, não, não. Tá legal. Pode falar sobre o que quiser. Que bom. Pra começar, apague todos os números de outras garotas do seu celular. Odeio ela. É melhor ir embora. Não! Bom, sim, o vídeo do Tik Tok. Você está bem? Tom? Sério? Sim, minha cabeça está ok. Por que isso aqui? Volte para o seu encontro. Mas você consegue ficar em pé? Você é minha amig... Namorada. Namorada? 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 Vem cá. Sim, estamos juntos desde a semana passada. Ok. Me solta. Ela não está olhando. Casey. Casey, Casey. Por favor, espera. Que foi, Tom? Que diabos foi aquilo? Não sou sua namorada. Mas pensei que deixar ela com ciúmes fazia parte do plano. Então, eu improvisei. Sim, mas não comigo. Olha, aí está ela. Precisamos... Vem. Não. Tom, o que você está fazendo? Casey. Tom? Casey, só... Haja naturalmente, ok? Olha só os dois pompinhos. Valeu, Casey. Não tem de quê. Acho que eles voltaram. O que? Eles ficam ótimos juntos. Preciso fazer o mesmo com a Casey. Casey, pode me ajudar? Tom, desculpa. Não posso. Por favor, Casey. Só dois segundos. Preciso só de uma foto nossa no Instagram para que todos pensem que estamos juntos. Tá, mas só uma foto. Ok, vem cá. Deixa eu encontrar a posição certa. Ok. Pronta? Sim. Deixa eu só... Aqui. Hã? Ei, Tom! Não se esqueça que é de mentirinha. Desculpa, Casey. Outra vez? Preciso de uma foto de casal. Já tirou? Sim. Ok, tchau. Obrigado, Casey. Bem, acho que vai dar certo. Ah, ela é muito linda. E ficamos bem juntos. Oxigênio, lítio, propriedades. Onde está? Não, não tá aqui. Oh, não. Esqueci minha lição de casa. O Tom pode fazer pra mim. Tom, pode me ajudar com minha lição de casa, por favor? Sim, é claro. Nem acredito que deu certo. Pronta? Sim. Vamos fazer juntos, então. É, Kitty. Pegue isto e... Ah, mensagem? O quê? Muito bem. É desde que precisamos. Isso está... Ok, vamos colocar um pouquinho aqui. Sim, sem reação. Isso é um bom sinal. Isso e isso. Pegue este, Kitty. Kitty? Ah, não dá pra acreditar. Kitty, preste mais atenção. É, claro. Isso, coloque no amarelo. Vamos lá. Quê? Nesse não. Desculpa, Tom. Eu tenho uma emergência. Ei, amiga. Não acredito que ele postou aquela foto. Como ele teve coragem? Sim. É sério? Malditas fotos no Instagram. Melhor aula de todas. Beijo, beijo. Ótimo. Ele está com ela. Lá está ela. Oh, Stacy. Ou seja lá qual for o seu nome. Tira uma foto nossa, por favor. Ok. Sorria. Faça pose, Tom. Sorria. Agora me agarre e... O quê? Pegue seu celular, Kitty. Ficou perfeita. Obrigada, Tom. O Chris vai ficar furioso. O que foi que aconteceu? Vamos lá, Casey. Atenda. Casey, Casey. Este telefone não recebe chamadas ou não existe. O quê? Deixe sua mensagem após o final. Caixa postal? O que será que está acontecendo? Primeiro a aula, depois o beijo e agora a Casey não está me atendendo. Por que isso sempre acontece comigo? Agora que a Kitty me beijou, por que não paro de pensar na Casey? Ah, agora estou entendendo. Preciso encontrar a Casey na festa hoje à noite. Isso, ela precisa saber. Casey, Casey, cadê você? Eiton, onde você estava? Eu estava à sua procura. É, Kitty, sobre hoje... Estávamos saindo e foi ótimo. Eu sei. Mas acho melhor pararmos de namorar. Podemos ser apenas amigos. Namorando? Como assim? Mas nos beijamos. Beijamos? Ah, eu só fiz aquilo para deixar meu ex com ciúmes. Você é tão engraçado, Tom. Claro, ela te usou, seu borro. Encontre a Casey. Você tem razão. Casey? Tom, onde você está indo? Bem, eu estava te procurando, mas estou vendo que você está com seu novo namorado. Namorado? Mas não tenho namorado. Você é burro, Tom. A garota está afim de você. Fica quieta. Por quê? Alguém tem que falar para ele. Por favor, fique quieta. Afim de mim? Eu estou afim de você também. O quê? É sério? Finalmente, missão cumprida. Sim, estou falando sério. Quer dançar? Por que não? Sabe de uma coisa, Casey? Ah, eu queria dizer que eu... Eu gosto muito de você. Também gosto de você, Tom. Então vamos dançar como um casal de verdade, tá? E que tal um beijo como um casal de verdade?